Olá, gente! É como se fosse uma mesa de RPG, né? Só que... Assim, pela internet. Eu sei que existem muitos jogos assim, tá? Que emulam uma mesa de RPG. Só que assim, a maioria deles que são mais bem desenvolvidos são basicamente Spreadsheet, né? É um Excel, basicamente. Você tem folhas e letras e números e só. Enquanto esse parece ser um pouco mais Mario Party no estilo de como ele faz as coisas. Então vamos tentar fazer um primeiro jogo aí pra ver como é que funciona, pra ver como é que tá. Amiguinhos, assistam. Não, vou jogar online com nada. Vou jogar offline aqui primeiro, porque online... Ó, você pode jogar em qualquer momento. Vou jogar online agora não, gente. Desculpa. Vou jogar online... Bad Star Campaign Selection. Olha, tem várias campanhas diferentes. Tem como descer o host de um jogo... Como esse aqui, que é o NoCutPot. Ah, dá pra escolher um portretto. A Hina, Raul... Transforma suas injuries em um bônus. Nossa, ele tem menos vida. Ai, que legal! Olha! Meu Deus, pera. Qual é o meu estilo? Não é combate. Meu estilo é Knowledge e Perception. Então vou pegar alguém com Knowledge e Perception alto. Aqui, temos um 40% e 30%. 25% e 30%. 35% e 40%. Isso aqui já é mais interessante. Então pode ser Gramps, Tarot. Não pode ser Gramps, Tarot. A Hina tá no meio do termo, né? Olha, olha... Olha, olha... Tá, então... Tá entre o Gramps e o... Esse aqui tem mais... Esse aqui não consegue correr nem fazer nada, não. Pera, esse aqui. Acho que vai ser esse. Acho que vai ser o Tarot. Oh... O Inventory. Por enquanto não tem nada, né? Gente, será que eu começo com o Tarot? Ah, vamos lá. Ah, vamos nessa. Vamos lá, tio. CPU, CPU. Vamos botar a tia. E você, e você. Vamos lá, só pra ver como é que funciona. Vamos lá. Aham. O Reino da Arya atribui em paz e prosperidade. Atribuído por a Queen Julia. Ok. Um... 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 E assim... Um... 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 Muito bom Muito bom aqui, ó Dá pra entender tudo o que tá acontecendo Aqui Aqui, aqui Tradução, linha maravilhosa Ah, mano Nós finalmente estamos aqui Do que ainda Linha de skins da Ah, você tem certeza que a gente pode ficar aqui? Todo mundo que Sabia desse lugar e já morreu Parado Eu quero tentar negociar E você, você vem comigo Será que eu posso escolher? Vamos escolher Aham Ok Mostrar a autorização da rainha Julia Mentira Ô, seu filho da mãe A gente tava convencendo ele O que você bateu nele? Seu corno Levanta Ah, vai pegar uma tocha Ah, vai pegar uma tocha Ah, vai pegar a tocha ali Vou me dar a tocha E aqui Puta que me pariu Ah Acredito A gente não consegue correr Ninguém consegue Ninguém consegue desativar Ninguém consegue desativar Tá, todo mundo com 40% 50% Cadê eu? Tô pra cá Não, vamos todo mundo correr Olha, todo mundo consegue Todo mundo com 60% Correr Ah, não Clica no figure Clica no figure Pra ganhar Nossa, ganhou um sucesso crítico ainda Outro Olha Não está Mas todo mundo conseguiu É, vamos deixar aquilo pra lá Eu não quero cair na porrada agora não Quero vir chegar até o final Antes de cair na parrada Interact to the element Marked by the arrow Curse scepter Scepter of courage Tipo Ui Scepter of lies Que legal Scepter of war Scepter of wisdom Meu Foda-se Não vou te dar porra nenhuma não Toma Esse é o certo Eu não quero dar pra ele não Ele não me parece ser legal Eu não quero dar o certo O certo O certo O certo pra ele não Ai, viu Ele tá querendo usurpor Usurpar Usurpar O O O trono Cara puta Ai, desculpa Eu tô xingando Eu juro que eu Eu prometi pros meus amigos que eu ia parar de xingar Já vi que não consegui, né Aham Aham Ih, meu Deus, agora eu vou ter que cair na parrada Ainda tem um Crown e um Warby Pode ir, meu filho Você tá com o seu acolhado mesmo Agora vamos ficar na parrada Ô, carai Não, pera aqui, opa, 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 opa Vamos lá, vamos tentar abrir tudo Não, eles me bateram Ah O que é isso? Ah, foi Toma Isso Ah Ah Não Não, não vou no Cursed King Nem, 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 nem Nem, não vou Vem pra cá Estão todo mundo aqui Vamos para as armas Essa coisa de tesouro Tesouro Nunca dá certo Não, não, não Não, 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 não Ah O nome dele é Cursed King Coisa boa não podia ser Oh, meu Deus Oh, meu Deus Dá licença Ah Ah Inventório Combate Knowledge E você Dá pra ficar mexendo Legal Legal Lion Persuade Combate E você, Raul Eu dei alguma coisa Eu dei alguma coisa pra você Courage Dexterity E combate Ah Ah Ah, mano Legal, né? Dá pra mexer no inventório Enquanto tá rolando a situação Oh, meu Deus Fight 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 Vai cada um em um Vamos lá Oh, meu Deus Como assim todo mundo falhou? Só um que fez sucesso Pronto Só uma conseguiu Só uma conseguiu, gente Que horror Opa Opa Que isso? Otário Meu Deus Meu Deus Eu dei pra ele O 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 Bora, bora, bora. Todo mundo tenta fugir. Bora, 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 bora. Ai. Hehehe. Seja amigo de um esqueleto. Ah, resista a tentação dos mil tesouros. Foi exatamente o que eu fiz, não? Ah, dá para melhorar o status. Hum. Você. Mais conhecimento. Ruin e jump. Dexterity. Combate. Você. Crafting. Perception. Eu sei que eu estou mexendo, mas tipo assim... Acho que eles não vão... Eu não vou ficar, né? Não sei como é que vai ser a... Melhorar o combate. Combate. Ah, dá para mexer no HP dele. Olha, que legal. Só que precisa de dois. Combate. 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 Knowledge. Que você é burrinho. Perception. Que você não consegue ver as coisas. E... E o... Running jump. O próximo. Onde a gente vai parar agora? Onde a gente vai parar agora? É. Dia da sorte. Tá maluco? Não. 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 Você também não. Não. Ninguém vai assinar nada, não. Ninguém vai assinar nada, não. Depois de descobrir o plano do Grand Duke, você deve avisar a rainha do que está acontecendo. Mas você está perdido e sem dinheiro. O palácio fica cada vez mais difícil. Ah, tem como ganhar um negócio de comida? Espera. Não. Vamos todo mundo. Vem com essa, não. Bora. Todo mundo lá. Vamos direto. Eu não tenho sorte em... Atirar dado. Então, não vamos fazer nada. Nada de diferente. Vamos direto. Meia hora depois. O que é você? Pega aqui. Pega seu palácio. Pega seu palácio. Não. Não, 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 não. Acho que você... Quem é você exatamente? Luxfus. Um biologista. Vamos lá. Negociar. Vamos lá. Uh. Vamos lá. Ok. Agora a gente tem que achar uma galinha. Oh, meu Deus. Aham. Tem que comer o máximo possível. Um pouco, é claro. Ó. Eu acho que... Um pouco.. Ué... Não entendi. Ué? Muito bom. Vamos todo mundo tentar libertar ela. Vamos quitar a porrada. Oh, meu Deus. Um susto. Oh, Critical Success! Que delícia! Opa, ganhamos. A Jennifer fugiu. Ué? Oh, cara. Estou dormindo ainda. Ah, não. Está bêbado. Vamos sair da porrada. Não acredito. Vamos lá. Um vai bloc. Outro 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 bloc. Oh meu deus 0 0 0 3 Dá pra dar pra Todo mundo É É Ah, eu não queria sair da parrada não Sei lá, parece estranho A batalha aqui Como é que eu deveria? Oh, mas não preciso manchar a pé Parampampampampam Acho que na demo dá pra chegar até o final desse negócio Meu Deus, acho que demo grande Se acalma, por que que é você que tá falando com ela? Ah, caralho Ih, tapa a pessoa errada Isso aqui era ela que tinha que falar O que que é isso? Gift Shop Uma coroa? Não tem dinheiro Não tem dinheiro não, minha filha Nem se eu quisesse Você compra algo? Vai pro caralho Vai Ah, caralho Ah, já que fazer Comprar nada não Apesar de que eu acho que aquela réplica ali poderia servir pro... Alguma coisa com o Granduk Mas eu não tenho dinheiro Mas eu não tenho dinheiro É ele? Que filha da... Mãe... Desgramado E agora? E agora? Nossa... Nossa... Não, 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 não Você, eu acho que consegue sair correndo pra ali É, porque eu não tinha espaço pras quatro É, porque eu não tenho dinheiro Libertar os animais? Pronto Ih, pegou o bebê doido Eita Ah, e outro menino aqui Oh, caralho Olha lá, tem tanta raio aqui Não sei Não sei Não tenho dinheiro Mas está bem Ah, era pra eu não me mexer Ah, eu sou muito burro Como? O que é isso aqui? Uma flor? Só que eu não tenho nada no inventório pra eles E agora? O que? Meu Deus Os bichos Ah, não O que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso aqui? 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 Será que dá pra jogar essa demo com os amigos então? Nossa, deram dois de dano O que é isso aqui? A partir do momento que eu sou nomeado eu não existo mais Silêncio? A partir do momento que eu sou nomeado eu não sei o que é isso aqui Silêncio? O que é isso aqui? 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 Então vamos lá Terminar a cena Gente, eu acho que eu não vou Bom, parece que dá pra jogar Bastante, não? Ah não, calma aí Não vou dar nada não, dá licença Next, next, next Estreza, sei lá Stealth Jump Life Persuade, combate Sei lá Coisa chata Pronto, acabou Isso, agora eu posso ir, né? Tá Mas eu acho que eu não vou terminar isso não, gente Pra uma demo Parece ser super grande E parece Que pode jogar Várias pessoas Então Podemos tentar, né? Vamos ver como é que vai ser Até a próxima Tchau, tchau 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 Tchau